Olá, essa aqui é a nossa carga compacta aqui ó, essa aqui é uma versão N, vai ter a versão N macho lá, depende do anúncio que você ver aí, tá? O vídeo ainda não vai ter, mas logo logo vai ter em breve aí, com N macho, aqui é uma carga que suporta 100 watts, 150 graus, tá? E essa carga aqui, modelo novo aqui, ela suporta até 6 GHz, tá bom? Um baixo return loss aí, o VSWR, ou ROE, pra quem é radiomadora aí. Bom, todos os parafusos aparentes aqui são de aço inox, tá bom? Aqui é pra futura expansão, né? Ela vai virar uma atenuadora também, uma atenuadora com carga conhecida, né? Ou com atenuação maior que 30 dB. Nós vamos lançar também, tá bom gente? É isso aí ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil ó, tem a versão aqui já UHF, tá? E aqui os detalhes da carga aqui ó, frequência de DC até 6 GB, tá? E de 50, 60, ou até 100 watts, respondendo 100 GHz aqui. Baixo ó, return loss aqui, que é o VSWR, tá? E aqui algumas dimensões, alguns detalhes técnicos aqui, tá bom? Gente, muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá? Agradeço aí, se possível inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário aqui, será um prazer em poder ajudar, tá? E vamos deixar também aqui o link, aqui embaixo, aqui ó, tá? Onde você vai poder comprar essa carga aqui, financiada em 10 vezes no cartão, ou boleto, né? Ou pagamento à vista, tá bom? Ah, importante, vai com nota fiscal e depende do anúncio aí, com frete grátis, se precisar, tá bom? Muito obrigado aí, perdeu um pouquinho do seu tempo em ouvir nossos vídeos aí, e até a próxima aí, tá? Um abração aí, tchau, tchau! Tchau, tchau!